O capítulo 2 se caracteriza por expressões de amor mútuo entre marido e mulher. O marido começa fazendo um elogio a fim de destacar que sua esposa é realmente especial. Como resposta, a esposa também elogia o marido, basicamente por três características. Seu marido merece ser amado, seu marido ama e seu marido é apenas dela. Esta confissão da esposa, em essência, pode ser também a confissão do marido em favor da esposa. Mas há um outro ensinamento igualmente precioso neste capítulo, no verso 7. O amor deve ser suscitado na hora certa. Talvez este princípio seja mais apropriado ainda para os jovens que estão pensando em namorar. O ensinamento aqui é claro. Não forcem o amor, pois o amor nasce naturalmente em favor da pessoa amada. Ou seja, rapaz, o amor por uma garota tem seu momento certo. Moça, o amor por um rapaz tem seu momento certo. O amor verdadeiro nasce no coração do Pai Celestial e se manifesta no momento oportuno, num relacionamento guiado e abençoado por Deus. Um grande abraço e desfrute de um lindo dia.